Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar como você conectar um mouse e um teclado aqui no seu Poco M4 Pro. Vamos estar conectando aí e também ver se ele funciona, né pessoal? Então bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Bom, o que você vai precisar é aí do seu teclado, né? O seu mouse e também galera, tendo aqui o seu teclado e o seu mouse em mãos, você vai precisar comprar duas peças aí pessoal, que é um cabo OTG, certo? Com a ponta USB tipo C, que é para você conectar aí no seu aparelho, certo? E aqui galera, onde você vai conectar aí os dispositivos, né? Um mouse, um teclado, enfim, certo? Você conecta esse adaptador aqui no seu aparelho e aí você tem uma porta USB para você conectar os dispositivos. Só que aqui, como tem somente uma porta USB, você não consegue conectar um teclado e um mouse. Então, você vai comprar um RUPS, certo? Que é esse adaptador de porta USB. Ele tem assim pequeno, tem um que é com cabo, tem vários módulos desse adaptador, certo? Mas você compra aí um RUPS com algumas entradas USB, onde você vai conectar aqui no seu adaptador OTG. E aí, em uma entrada, você transforma em três, que é o caso do meu, tem três, tem uns que tem quatro, tem cinco, enfim. Ó, agora ele tem três entradas. Então, eu vou conectar esse adaptadorzinho aqui, OTG, no meu dispositivo Poco M4 Pro. Vou botar aqui fazendo a conexão, que a gambiarra é grande, galera. Conectei. Eu vou estar colocando, pessoal, puxar um pouquinho para cá o teclado. Vou botar ele aqui, ó. Pronto. Deixa eu ajustar mais um pouco aqui, pessoal. Não consigo gravar para vocês aí. Agora aqui, eu vou conectar o meu teclado, um adaptadorzinho aqui, ó, o RUPS. Vou conectar aqui na porta USB o meu teclado. Pronto. Conectei. E agora eu vou conectar o meu mouse. No caso, o meu mouse sem fio, mas pode ser com fio também o seu aí, não tem problema. Conectar o meu mouse aqui. Pronto, pessoal, ficou até pesado aqui, mas daí, ó. Conectei o mouse e o teclado. E olha só. Deixa eu ver se vai conseguir pegar aqui, porque... Olha só, galera. Está aqui o mouse e o teclado. Ó, lá no dispositivo, vocês vão ver, ó, que eu já estou conseguindo mexer com o meu mouse ali. E também com o meu teclado, ó. Eu vou em um local, ó, estou mexendo. Vou em um local aqui, pessoal, onde eu consigo estar digitando. Negócio que eu estou de cabeça para baixo aqui, mas enfim, ó. Assim, eu vou deixar ele aqui no modo, para ele girar a tela. Como aí, galera? Deixa eu colocar aqui no modo, onde ele rotacione a tela. Aí eu consigo mostrar. Melhor para vocês. Se eu descobrir onde é, né? Que a tela dele, pessoal, está dessa forma. Se eu conseguir encontrar aqui, milagre, viu? Cadê? E aqui, pessoal, eles funcionam normalmente os dois conectados. Você pode conectar até outra coisa, caso você queira aqui. Que ele funciona normalmente. Eu vou... Cadê? Para rotacionar a tela. O próprio pessoal encontrei ali. Estava bem na... Já estava no caso, né? Pessoal, aqui no caso, é o seguinte. É... Olha só. Estou mexendo aqui no meu mouse. Vou aqui na barra de pesquisar. Eu consigo estar mexendo aí, ó. Deixa eu vir aqui. Colocar... Free Fire. Está meio que ruim para me mexer aqui e mostrar tudo isso aqui para vocês, né? Que a mesa aqui... Ter colocado bem mais distante na câmera para vocês conseguirem ver melhor. Mas espero que consiga captar aí no vídeo, ó. Conseguindo ter acesso normalmente. Conseguo estar mexendo de boa. Está um pouco longe, galera. Conseguindo ter acesso normalmente, certo? Até se eu quiser mexer aqui na internet, ó. No Chrome. Navegar aí na internet. Eu consigo estar mexendo, ó. E... Como se fosse um computador, né? Consigo mexer fluidamente. Até se eu conectar aí na televisão, né? Fica como se fosse um computador. Ó. E é isso aí, galera. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal. Está aí funcionando. É cabo OTG. E... Conectado aí... Opa, desculpem aí. Conectado mouse e teclado, ó. Funcionando perfeitamente. Beleza, pessoal? Basicamente, esse é o vídeo. Espero que vocês gostem aí. E até a próxima. Você pode conectar até um pendrive também, caso queira. Alguns outros periféricos aí. Fone de ouvido, enfim. É... Isso aí o vídeo de hoje. Até mais. Não sei se você consegue conectar um fone de ouvido game, né? Mas... Os conectores estão aí. Não testei ainda, pessoal. Mais mouse, controle, pendrive. Até se você quiser conectar um pendrive aqui também agora, ó. Funciona normalmente. É isso. O vídeo de hoje. Até mais. Tchau, tchau.